Mas eu quero aprofundar esse raciocínio do senhor. Eu não sei se eu estou sendo claro. Bezerra e Júlio sempre foram oposição raivosas. Nos anos 80, nos anos 90, estiveram em campos 180 graus opostos e trocaram acusações violentíssimas. Mas Botelho e Mauro Mendes não. Por que que essa química não deu certo? É por aquilo que eu falei agora há pouco, Wilson. O povo cuiabano nasceu para ser cabeça e não cauda. Nasceu para liderar e não ser liderado. O povo cuiabano não é massa de manobra. Você não terceiriza uma candidatura e fala, ó, o governador vai mandar você votar no fulano, ou o prefeito vai mandar você votar no fulano, fulano você vota aí porque ele disse que é o bom. Epa, alto lá. Pera aí, não é assim não. Você é historiador, Wilson, e foi prefeito da capital. Professor de história. Por duas vezes, historiador e professor de história. E prefeito da capital por duas vezes. Ao longo dos séculos... Quando que foi eleito um prefeito cuiabano que não teve personalidade, que não foi independente, que não peitou o sistema, ou que não se colocou ali com garra, com independência, com compromisso apenas com a população? Se você escrever a história, e você vai escrever, se não escreveu ainda, da cuiabania e dos grandes embates, como você também já enfrentou nas eleições para a prefeitura, sempre foram eleitos prefeitos aqueles que tinham liderança, autonomia e audácia para, junto com a população, promover a construção daquele momento histórico. A primeira eleição é de Garcia Neto em 54, pela UDN. E ele vence as eleições com o apoio do governador da UDN, Fernando Corrêa da Costa. Depois, em 58, vem a eleição. Foi um assombro maior que esse agora. Hélio Palma de Arruda derrota simplesmente Júlio Miller. Hélio Palma, apoiado pelo governador João Ponce de Arruda, PSD, derrota Júlio Miller no PTB. Depois vem Vicente Vuolo, em 62. Pelo PSD, derrota o professor Aicinho Tocantins pela UDN. Começa ali o prefeito da capital ser buscado na oposição. Vuolo era do PSD e governava Mato Grosso de novo, Fernando Corrêa da Costa da UDN. Aí, não temos mais eleições para prefeito. Elas votam em 85. Em 85, Dante bate Gabriel Noviço. Governador é Júlio Campos. O governador perde a eleição da capital. Em 88, o governador Bizerra perde de novo a eleição da capital com Meirelles, vence o doutor Federico. Em 92, o governador Jaime Campos perde a eleição da capital para Dante na oposição. Em 92...